Olá pessoal, como vocês já devem ter reparado, nós estamos no verão, no hemisfério norte. E por isso, chegou aquela altura ideal para nós tirarmos fotos na piscina a sorrir para uma melancia. Porque é isso que dá likes no Instagram. Tens tanta piada. E foi isso que me trouxe inspiração para este vídeo. Hoje vamos falar de um dos meus paradoxos favoritos, apesar de não ser realmente um paradoxo. O paradoxo da melancia. Bem, imaginem que eu comprei uma melancia. E ela inicialmente pesava 1kg e tinha 99% de água. No entanto, eu, feita idiota, decidi trazê-la cá para fora, ao sol. Portanto, ela acabou por desidratar e passou a ter apenas 98% de água. A questão que eu tenho para vocês é, quanto pesa agora a melancia? Ou seja, no início eu tinha uma melancia com 1kg e 99% de água. Depois, ela desidratou e ficou com 98% de água. E então, qual passou a ser o peso dela? Ponham pausa no vídeo, pensem um bocadinho e nós a voltamos a falar. Então, já pensaste? Provavelmente, vocês pensaram no seguinte. Se 99% de água corresponde a 1kg, então 98% de água corresponde a X. O que nos dá que X, ou seja, supostamente o peso final da melancia, é mais ou menos 990g. Isto até é um resultado que parece plausível, porque afinal a melancia só passou de 99% de água para 98% de água. Tanto é natural que a diferença no peso não seja assim muito grande. No entanto, isto está completamente errado. O problema é que, neste caso, a percentagem de água e o peso da melancia não são constantes proporcionais. Portanto, nós não podemos simplesmente aplicar a regra de 3 simples e esperar que tudo se resolva. De facto, apesar da quantidade de água mudar, a quantidade de matéria seca que a melancia tem mantém-se constante. E portanto, esta coisa da regra de 3 simples não vai realmente funcionar. Nós temos de ser mais inteligentes e, em vez de nos focarmos na quantidade de água que varia, vamos antes focar-nos na quantidade de matéria seca que se mantém constante. Inicialmente, a melancia tinha 99% de água. Portanto, tinha 1% de matéria seca. Ou seja, 1% do peso da melancia está associado à matéria seca. O que significa que a matéria seca vai sempre ser responsável por 100g da melancia. O resto vai ser preenchido pela água. O que acontece é que depois da melancia desidratar, nós temos na mesma os nossos 100g de matéria seca, mas eles já vão corresponder a 2% do peso da melancia, porque 98% vai ser água. Isso significa que o peso da melancia passa a ser... Passa a ser... Passa a ser... 500g. A melancia passa literalmente de 1kg para 0,5kg. What the fuck? É incrível como é que uma diferença de 1% de água pode fazer com que uma coisa passe de 1kg para 0,5kg em termos de peso. Ah, uma observação. Eu sei que peso e massa não são a mesma coisa, porque quando vocês estão a calcular o peso, têm de terem atenção na aceleração da gravidade, mas eu não sei física, portanto para mim é tudo equivalente. É por causa destes resultados extremamente contra-intuitivos que eu gosto de matemática. Ela está sempre ali para nos dar um pontapé nos tintinhos. E é por nós termos obtido um resultado tão contra-intuitivo, que isto se chama o paradoxo da melancia. Porque é uma coisa que até parece impossível, apesar de estar totalmente certo. Se vocês também gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e partilhem com os vossos amigos. Até ao próximo vídeo. Fogo.